Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Suporte VIP. Aqui quem fala é o Thiago Almeida. Estamos aqui com um notebook pessoal Lenovo. Esse é o modelo de Aperi 330S, tá? Esse aqui é o modelo 14 polegadas. Vocês podem observar, não vem teclado numérico. Então nesse vídeo pessoal, o intuito é mostrarmos para você como realizar o procedimento de formatação, tá? Então ó, o modelo de referência é exatamente esse. De Aperi 330S, tá? Então, vamos lá. O que vocês vão precisar? Fonte de alimentação, a fonte original do seu aparelho, né? Mantê-lo ligado. Vou estar espetando agora. Pen drive, putável com Windows 10, tá? Versão Home 64 bits. Esse aqui pessoal, nós vamos ensinar você a fazer o procedimento no modo Legacy, tá? Você pode também estar utilizando aí o modo FI, mas o intuito desse vídeo é mostrar a você como fazer a configuração para o seu aparelho aceitar a formatação no modo Legacy, tá bom? Então pessoal, acompanha o vídeo até o final para que você não perca passo a passo. Vamos precisar fazer algumas alterações na BIOS desse aparelho para que ele possa realmente nos permitir a entrar com Windows dessa forma, tá bom? Bom, não menos importante pessoal, nós vamos precisar dessa ferramenta, tá? Ó, esse grampinho aqui, vamos precisar, tá? Geralmente você encontra na caixinha do seu smartphone, né? Para retirar a bandeja do chip. Então você pode utilizar isso aqui. Nós vamos inserir isso aonde? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Deixa eu virar o aparelho. Aqui no lado direito, nós temos essa região aqui, ó. É exatamente onde nós vamos espetar, tá vendo? Então nesse orifício, vamos espetar, tá? De modo bem leve, tá? Você vai sentir o clique. Esse botão, pessoal, ele é um botão para ligação direta na guia boot menu, tá? Onde vamos precisar, após a configuração, né? Após as mudanças na BIOS, para que a gente possa fazer realmente o procedimento de boot, tá? Então vamos lá. Eu vou estar ligando o aparelho e pressionando a tecla F2. Vou estar espetando o meu pendrive, aqui ó, na porta lateral. E vou pressionar a tecla F2. Ó, liguei o aparelho. E estou pressionando a tecla F2 nesse momento. Pronto. Então, pessoal, nesse momento ele já entrou na BIOS. Eu vou ajustar a câmera aqui para você não perder nada. Deixa eu ver se está ok. Vamos lá. Pronto, agora ficou legal. Então, vamos lá, pessoal. O que é que vocês vão fazer? Usando o teclado, as teclas direcionais, né? Para a direita, esquerda, para cima e para baixo. Nós vamos primeiro aqui, ó. Nessa aba configuração, nós vamos procurar aqui. Deixa eu ver. USB está em enable. Ok. Security Boot. Nessa guia Security, ó. Essa opção aqui, ó. Security Boot está em enable. Então, nós vamos apertar o Enter. E vamos desabilitar. Desabilitei a função. Tá? Então, nessa guia Security Boot, nós apertamos Enter e vemos na opção Desable, tá? Para desabilitar mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, nas demais, não precisa. Ok. Deixa eu ir aqui na guia Boot. Pronto. Na guia Boot, pessoal, já está mostrando aqui essa opção para alterar, tá? Boot Mode. Em Boot Mode, ele está a opção UEFI. Eu vou dar um Enter. E vou aqui, ó, selecionar Legacy Support. Vou dar um Enter novamente. Ok? Muito bem. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos aqui na guia Exit. Ou você pode pressionar a tecla F10 no seu teclado para salvar a alteração que nós fizemos agora, tá? Então, ó, vou dar um Enter. E vou confirmar essa alteração. E vou pressionar novamente a tecla F2. Enter. Yes. E F2 novamente. Para me certificar que essas alterações realmente foram executadas, tá? Então, ó, estou pressionando a tecla F2. Entrou novamente. Deixa eu conferir aqui, ó. USB Enable, ok. USB Legacy Enable, ok. Ok. Vamos lá. Boot. Pronto. Então, aqui, ó, na guia Boot Mode, Legacy Support, está configurado como nós fizemos, tá? Então, ó, perceba aqui, nessa opção Legacy, nosso pendrive, que tem como marca SanDisk, já foi reconhecido. Então, show de bola. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou desligar o aparelho, ok? Ó, estou com... Vou desligar o aparelho. Deixa eu dar o zoom aqui, ó. Vou desligar o aparelho. Pronto. Desliguei o aparelho e vou ligar o aparelho usando agora a minha ferramenta nessa opção lateral, tá? Que é exatamente para entrarmos na função Boot Menu. Então, ó, estou introduzindo aqui. Já senti o clique. Pronto. O aparelho está ligando. E é só aguardar. Pronto. Aqui, pessoal, nessa opção... Deixa eu dar um zoom aqui. No teclado, você vai descer aqui, ó, até Boot Menu. Tá? Dou Enter. Pronto. Aí vai aparecer exatamente essa tela para vocês. Nessa tela, você já vai conseguir ver o seu pendrive, tá? Então, ó, ele tem duas opções aqui. O FI, USB, SanDisk, né? Mas eu tenho que ir nessa última opção aqui, ó. USB, HDD, SanDisk. Que no caso é a marca do meu pendrive, tá? Então, aqui eu vou dar um Enter. E ele já vai subir a mídia do meu sistema, né? Aqui já está dentro do meu pendrive. Vou dar um Enter. Esse meu pendrive... Ele tem as duas versões do Windows, tanto 64 como 32, tá? Então, ó, aqui já entrou no sistema operacional do Windows, tá? Ele já está carregando a mídia. Pessoal, se você chegou até aqui, deu tudo certo. A configuração que você fez, ela tende a chegar até esse ponto, tá? Então, ó, a mídia do Windows já está sendo executada. Se você tiver alguma dúvida, se o seu não apareceu até aqui, você vai precisar refazer com calma, tá? E examinar todo o processo para que você possa chegar até esse ponto, tá bom? Pessoal, aqui o procedimento adianta é algo como nós sempre realizamos, né? Teclado ABNT2, para confirmar que o nosso teclado é brasileiro, tá? Ele tem um cedilha. Então, aqui eu já vou colocar meu mouse. Eu gosto de executar essa formatação com o mouse. E aqui, pessoal, eu vou continuar, tá? Então, eu vou dar uma pausa nesse vídeo, para que esse vídeo não fique tão longo e não fique cansativo para vocês, né? Então, ó, aceitando o termo de licença. Aqui eu vou fazer a instalação personalizada. Eu já fiz o backup do HD. Então, ó, vou excluir todas as partições aqui agora. Sempre como eu recomendo para vocês, tá? Ó, eu exclui tudo para limpar realmente, tá? Qualquer indício de arquivo mal visto pelo sistema, faltando arquivo no Windows, né? Então, ó, nosso HD interno, ele tem 1TB, tá? Então, ó, vem um novo, aplicar, ok. Automaticamente, a BIOS do aparelho, ela já identificou aqui o HD, já particionou. Aqui, 562 MB para o sistema, tá? Então, ok, vou avançar, pronto. E agora, esperar a instalação, tá? Chego em 100%, eu removo o pendrive e deixo o aparelho reiniciar para identificar. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Não esquece de dar aquele joinha, tá? Me fala de onde você está vendo esse vídeo, para que a gente possa saber aonde nós estamos abrangindo, né? Com esse canal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo. Um abraço!